Bem-vindos ao Iceberg de Lost Media. Um iceberg muito interessante, em que ao mesmo tempo que tem coisas muito obscuras que dão certos arrepios, também tem coisas que não assustam praticamente nada. Mas antes de tudo eu quero alertar vocês que apenas 5% do público que assiste meu canal é inscrito, então me dá uma força aí, vai, não custa nada. Agora contextualizando o iceberg, nada mais é do que uma metáfora em que usamos na internet pra separar camadas de um determinado assunto, em que na maioria das vezes os itens mais conhecidos estão no topo, enquanto os mais desconhecidos estão no fundo. Um dia com Bob Esponja traduzindo para o nosso português é um mockumentary, que pra quem não sabe o que significa isso, resumindo, é a mesma coisa que pseudo-documentário, ou seja, é um documentário falso que faz paródias ou sátiras com mídias famosas. Ele foi listado na Amazon com data de lançamento previsto para o dia 22 de novembro de 2011. Porém, se você pesquisar por esse DVD no site, é muito fácil de encontrar o anúncio, porém ele não está disponível para compra. Como há poucas informações, não se sabe ao certo se ele realmente chegou a ser lançado, até porque esse mockumentary é ilegal de certa forma, pois ele não foi produzido pela Nickelodeon, e sim por outra empresa chamada de Regal Filmes, juntamente com uma distribuidora chamada de MVG, e isso sem autorização. E a capa do disco é bem interessante, pois de certa forma parece algo oficial. O cenário, juntamente com a Casa Abacaxi do Bob Esponja, fica nítido que foram feitos por um ilustrador profissional. E realmente, parece oficial da Nickelodeon, exceto o garotinho pulando, que é um stock image. Então com isso, vários usuários do 4chan se juntaram para tentar comprar as cópias, porém sem sucesso. E depois de meses tentando entrar em contato com a empresa, o suposto criador apareceu, alegando que o filme foi supostamente escrito, porém nunca chegou a ser concluído. E ainda alegou que eles fizeram um financiamento coletivo para acabar o restante do filme. Mas não sabemos se isso é verdade. Existem algumas faixas de músicas do YouTube e vídeos duvidosos demonstrando o filme. Porém, não temos certeza de nada. Crackmaster Um raro curto de Vila Sésamo, que foi ao ar pela primeira vez em 31 de dezembro de 1975, e acabou ganhando notoriedade no final dos anos 2000, pois ele tinha sido exibido apenas 11 vezes em um período de 3 anos e meio nos Estados Unidos. Quase caindo no esquecimento. Com sua popularidade começando a surgir após várias postagens do mesmo na internet. Nele é contada a história de uma jovem que está deitada em seu quarto, e desde então ela começa a fazer amizade com criaturas imaginárias, formadas pelas rachaduras da parede. Antes de encontrar, o Crackmaster, que é um rosto gigante e distorcido que começa a rosnar de uma forma assustadora. O curta passa um pouco de desconforto e é bem bizarro, mas vale a pena assistir. O Crackmaster em 2012, um usuário chamado de Commander Santa postou um atread no fórum da Bang.net, no qual ele falava sobre um desenho animado que ele lembrava ter assistido nos anos 80. Essa postagem deu início a uma busca que durou em torno de 5 anos e ganhou muito impulso na internet, chegando até mesmo a usuários do 4chan fazerem a busca. Segundo Commander Santa, o curta envolvia um menino deitado em sua cama, que é agarrado pelo Clockman, uma entidade descolorida e mal cuidada que surge do relógio de parede em cima da cama da criança ao bater meia-noite. Então o menino foi sequestrado e levado em uma aventura misteriosa, e posteriormente devolvido ao seu quarto antes do nascer do sol. E essa história bateu com a de outro usuário chamado de Michael W. Hallway, que conta sobre um assustador curta de Pinwheel, que era uma série que passava na Nickelodeon antes mesmo do canal sequer existir no Brasil. Então fizeram várias comparações com outras histórias, porém nada realmente se confirmava. Então em dezembro de 2017, um usuário da Lost Media Wiki descobriu um link no YouTube que realmente batia com as informações, que era um conto de Sally, a garota vaidosa. No curta ela recebe um par de luvas que sua mãe manda ter cuidado, mas ela não escuta e acaba perdendo as luvas. E para recuperar, ela se encontra com um estranho mago, que lhe oferece luvas novas. Porém, se ela contar a verdade pra sua mãe, algo que ela não faz, achando que o mago não vai perceber e nem se importar. Porém, ao dar meia-noite, ele sequestra ela de uma forma que eu particularmente acho bizarro e leva a garota para trabalhar pra ele por toda a eternidade. Porém, ela começa a tricotar estrelas e ele gosta disso e dá outra oportunidade pra ela contar a verdade pra sua mãe. Então, acaba com o final que dá tudo certo. E após esse achado, Commander Santa realmente confirma que esse era o curta e o que a internet achava que era apenas mais uma creepypasta besta devido a banalização do tema na época, se provou no final que era real. Super Mario Records Foi uma sequência de Super Mario World lançada para o Philips CDI, desenvolvida por uma empresa chamada de Nova Logic. O projeto chegou somente a ser feito apenas 30% da produção total do jogo, antes de ser cancelado. E apenas 3 protótipos do jogo são conhecidos. E o marrom do jogo está disponível há algum tempo e pode ser baixado na internet. O desenvolvimento começou apenas algumas semanas antes do jogo ser apresentado à Nintendo. E embora os dois desenvolvedores trabalhassem 24 horas por dia durante as duas semanas, eles não tinham muito pra apresentar e esse jogo foi tão apressado que foi portado para um disco apenas 4 horas antes da apresentação que aconteceria. Mas apesar de tudo o que aconteceu, a Nintendo ficou incrivelmente impressionada com os resultados. Porém, como as vendas do CDI estavam muito fracas, os desenvolvedores não tiveram outra escolha, a não ser cancelar o projeto. E o que podemos encontrar na internet são apenas protótipos que são funcionais, mas cheios de bugs e falhas. Episódio 8 for 7 Esse foi um episódio de Vila Sésamo, que precisou ser banido por ter assustado muitas crianças, com muitas não conseguindo nem mesmo dormir à noite. Algo que não é tão comum de acontecer em um programa infantil. E no Sésamo Street original dos Estados Unidos, eles têm o costume de trazer celebridades para fazer apresentações do programa. Mas em 1976, essa ideia não deu tão certo assim, pois eles chamaram para participar do programa a atriz Margaret Hamilton, que fez a bruxa malvada em O Mágico de Oz de 1939. E nesse episódio, ela acaba perdendo a sua vassoura e estava tentando recuperar. Chegando até mesmo a ameaçar de transformar o garibaldo em um espanador, caso ele não conseguisse encontrar a sua vassoura. E isso acabou fazendo as crianças ficarem com medo e muito assustadas com o clima mais bizarro desse episódio. Então o estúdio que transmitiu o programa fez um experimento com as crianças para assistir o episódio junto com seus pais. E eles perceberam que as crianças não estavam gostando de assistir aquilo. E só não sentiram mais medo, pois eles estavam por perto. E esse episódio é incrivelmente raro, pois ele passou apenas uma vez na televisão em 1976. Então a cópia original está praticamente perdida. E o que nos restou foi apenas uma gravação com uma filmadora antiga que um dos pais fez de um trecho do episódio. Comprovando que ele existiu, e não é apenas mais um delírio coletivo. Dreamcast Half-Life Port Você provavelmente deve conhecer Half-Life, um dos jogos mais conhecidos da Valve. Porém acredito que muitos jogaram pelo PC e também não devem fazer ideia que houve um port do jogo para o Dreamcast, o console da SEGA. Após o sucesso do jogo, depois de seu lançamento, haviam planos para criar portes do jogo para o Playstation 2 e Dreamcast. E enquanto o jogo do PS2 finalmente foi lançado, o do Dreamcast por algum motivo foi cancelado e nunca teve um lançamento oficial. Então, caindo no esquecimento. Mas após alguns anos, foi descoberto uma build do jogo, que era totalmente funcional e ela rodava perfeitamente no hardware original do console, nada de emuladores. Provando que então o jogo estava completo, mas mesmo assim foi cancelado. Mas a ROM pode ser encontrada facilmente na internet. Doctor Who Episodes Bom, estamos falando da série antiga de Doctor Who, que começou lá em 1963, e não da mais recente que começou em 2005. Mas voltando ao assunto principal, essa série teve vários episódios que se perderam, que somando dá uma coleção de 147 episódios, que foram apagados ou descartados pela BBC. Mas muitos deles foram recuperados ao longo dos anos, faltando apenas 97 desses episódios a serem encontrados, já que muitos dos episódios encontrados não foram vistos por completo desde sua exibição, pois o que sobraram foram apenas gravações caseiras dos mesmos, feitas com filmadoras da época, o que deu espaço para alguns animadores tentarem ilustrar os episódios. E agora, eles foram e foram e mudaram novamente. Oh, onde está esta vez? Eu não sei. É por isso que eu vim para ver você. Você está certo? O dia do julgamento de Garfield foi um especial de animação do mesmo, cancelado, que teria sido exibido entre o final dos anos 80 até o começo dos anos 90. O criador Jim Davis queria que esse fosse o melhor especial já feito do desenho, e que também iria envolver temas mais sérios do que os especiais anteriores, que no caso o que iria acontecer era de um pornado destruir a cidade natal de Garfield. E curiosamente, o estúdio que era responsável por isso, no caso era a Disney, que estava trabalhando no projeto. O especial praticamente estava com o roteiro completo, e foi totalmente montado com base no storyboard, e as dublagens e músicas já estavam concluídas. Tudo isso antes da Disney do nada resolver cancelar o especial, alegando que o mesmo era muito sombrio e deprimente para um desenho animado. E o Jim Davis até tentou refazer o roteiro duas vezes, porém, nada feito, já estava decidido que seria cancelado. Mas não acaba por aí. Essa história acabou se tornando um livro de Garfield, com o mesmo nome que seria o especial, além de haver um documentário intitulado de Happy Birthday Garfield, que foi ao ar na CBS em 1988, que no mesmo apresentou uma prévia do especial. Fora isso, nenhuma outra filmagem do filme foi vista, com o resto estando perdido até o momento. Cenas deletadas de Bob Esponja Eu não vou me aprofundar muito nesse tópico, até porque dá pra fazer um vídeo inteiro dedicado a essas cenas deletadas de Bob Esponja. Eu não tô brincando, tem muita coisa mesmo que dá pra falar sobre. Além de muitas não terem nada de tão interessante, pois cenas deletadas é algo comum em qualquer forma de mídia. Ah, e o link com a página com as listas dos episódios vai estar na descrição pra quem quiser ler. Basta conferir. Bom, nos storyboards do episódio Natal Quem, temos três coisas que não acontecem no episódio final. Como por exemplo, quando a garotinha pede um presente pra Lula Molusco, que estava fingindo ser o Papai Noel, e ao invés de uma chave inglesa como foi no episódio final, ele dá uma planta topária, que foi podada com o formato dele. E logo após isso, o Bob Esponja solta uma frase que também não aparece na versão final. Traduzindo, eu disse que ele era real. Mas não para por aí. A gente também descobre que ao invés de dinheiro, na verdade o seu siriqueijo queria mesmo era um pônei. Tanto é que ele disse E não esqueça do meu pônei! Traduzindo novamente, Não esqueça do meu pônei. É, seu siriqueijo. Sei não, hein? Hitogata. Por volta de 2004, no site japonês Steel Channel, surge um além do urbano. Vários usuários acreditavam que ela se tratava de um PSA exibido nas escolas, ou um comercial que foi ao ar na TV tarde da noite. Vários relatos apontam que a premissa do comercial era de um som de fundo semelhante ao de um cruzamento, enquanto duas figuras humanoides brancas e sem expressões ficavam piscando uma após a outra. E logo após, era exibido um texto que de acordo com os relatos estava escrito A cada dois segundos, alguém morre na Terra. E esse tempo de dois segundos variava bastante em relação a quem contava sua versão do relato. E também alguns diziam que havia uma ferrovia de fundo, e outros que não. O fundo do comercial era totalmente preto. E lembra que a caçada começou em 2004? Pois é, os esforços continuaram por mais de uma década, e se espalhou tanto em certas áreas da internet, que os usuários de sites como 5 Channel foram proibidos de comentar sobre Hito Gata e outros tópicos que não tinham a ver com o assunto. Mas, isso não impactou em nada, pois foi criada uma área exclusiva no site para debater sobre esse assunto, e Hito Gata continua com sua existência não confirmada. Porém, agora não são apenas os japoneses que estão à procura, e sim pessoas de todos os lugares do mundo. Shrek de Chris Farley Eu acredito que uma grande parte do público que está assistindo esse vídeo com certeza já assistiu Shrek, esse filme maravilhoso. Só que antes de escrever o roteiro desse vídeo, eu não sabia que havia outra versão do filme por conta de dublagem. É o seguinte, na versão original do filme, de primeiro o personagem foi dublado por Chris Farley, já que as pessoas envolvidas no filme acharam a performance dele uma das melhores para o papel. Mas, infelizmente, ele acabou falecendo por conta de overdose, ainda trabalhando no filme uma semana antes de sua morte, com cerca de 80% a 90% dos diálogos completamente gravados. Até ouvi conversas sobre contratar algum imitador para terminar as falas restantes, mas isso foi descartado, e eles contrataram Mike Myers para fazer o papel. Mas o roteiro teve que ser reescrito a pedido do mesmo, removendo todos os traços da versão de Farley. Bom, como eu assisti a versão brasileira do filme quando era criança, não consigo notar grande parte das diferenças. Mas a história do filme é a mesma, somente alguns aspectos foram mudados em relação ao próprio Shrek. Como o fato de ele não se contentar e assustar as pessoas como seus pais faziam. Muito pelo contrário, na verdade ele queria ajudar as pessoas, fazer amigos e até mesmo se tornar um cavaleiro. Bem, o restante das gravações ainda se encontra perdido, mas um produtor da DreamWorks vazou dois minutos e meio dela. Então já dá pra sentir um gostinho de como seria. Eu gosto de como um gostinho de como se fosse. Obrigado, muito. Se você não está fazendo isso para o Gakowoman, por que você não está fazendo isso? Simples. Fartwad gets his princess, eu get o que eu quero. Que é? Agora, come on, o que você quer? Eu não tenho tempo para fazer isso para a música. Oh, isso é uma outra coisa das essas coisas doce. Não, isso é uma das coisas doce e deixe-me-se-lo. O que você quer falar sobre isso? Por que você quer falar sobre isso? Por que você responde a pergunta com a question? Por que você responde a pergunta com a pergunta? Por que você não quer dizer a pergunta? Eu não estou a bloquear. Então, por que você não tem problemas expressar o seu desejo? Eu não. Eu quero você para você para que você seja, não tem problema. Você está apenas desplacindo o seu ango. Believe me, é bem colocado. Você está muito louca quem fez isso para você? Não, ninguém fez nada para mim. Sim, 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 sim. Quem fez você tão mal, quem fez você muito anos atrás de você. Leave meus paises out de isso! Breakthrough? Vamos lá, vamos com isso. Vamos explorar a família de origem. Will você hug as a child, Shrek? All right, all right. I want a home. And someone to share it with. Okay? Yes, Shrek. It's okay. Farquaad disse que me manda minha own swamp em exchange para a princesa. Você realmente acha que você pode ter que ver Weasley oil rag, não? Sim, sim, certo. Mas agora eu vou ter o que ele quer. Ah, boy, has ele underestimated you. Yeah, ele pode join a club. People see me and they go, Ah, help! A big, stupid, stinky, smelly, ugly ogre! I'm so scared! They judge me before they even know me. My folks always told me that everyone loves ogres. I see. So, I guess they were a little overprotective. A little? That's why I gotta do this. I want them to know I can take care of myself. You want to make them proud. Yeah. You know what? When we met, I didn't think he was just a big, stupid, ugly ogre. Comercial perdido do Subway Em meados dos anos 90, a rede de sanduíches Subway costumava transmitir um comercial de baixa qualidade para seus afiliados. Mas, ao contrário de um comercial normal, esse se utilizava de atores completamente amadores, junto com uma baixa qualidade e efeitos baratos, semelhante a anúncios de TVs locais, ou então de acesso público. Então, por causa disso, muitos acreditam que o comercial não foi feito de forma oficial por parte do Subway. Mas sim, alguma franquia local deve ter feito ele para promover o restaurante em alguma região. Mas a internet vai conhecer esse comercial apenas em março de 2019, quando um cara chamado de Julius Von Brunck fez uma recriação do comercial em Lego. Oh, great seer! Oracle of wisdom! Bringer of truth! I hunger for perfection! Well, perfection can be yours! Take your hunger to... Subway subs! Subway subs? Stop into your local Subway restaurant today and try one of our new mouthwatering sandwiches. Each with freshly baked bread and an assortment of delicious toppings. It's the truth that our tasty meat selection consists only of the best variety. With each sandwich handcrafted and delightfully prepared, you can truly taste the perfection. Subway! E depois de um certo tempo em janeiro desse ano, que no caso é 2021, o comercial foi encontrado por um usuário do Instagram chamado Divideot Savant, que ainda comentou, analisando algumas fitas que recebi de alguém da Pensilvânia, eu vi um comercial regional super estranho e incrível do Subway dos anos 90. Algum de vocês da Pensilvânia lembra disso? Oh, great seer, vessel of wisdom, voice of truth, I hunger for perfection. And perfection can be yours. Take your hunger to... Subway subs! Subway subs? There you'll find Subway's new roast chicken breast sub, tender, succulent chicken, roasted to the point of perfection, nestled in an oven-fresh roll, graced with Subway's universe of extras and the zesty glory of Pace's Biccati sauce. Absolute perfection. Subway... Hmm... Mickey Mouse em Vietnam Em 1968, foi criado um curta-metragem de animação chamado de Short Subject, que ficou conhecido como Mickey Mouse em Vietnã. Curta esse que foi criado como uma forma de protesto contra a guerra do Vietnã. Nesse curta é estrelado de uma forma não oficial o Mickey Mouse, que aparentemente é um recruta que viaja até o Vietnã. E quase na mesma hora que ele chega no lugar, ele é baleado e morre. Como vocês já podem ver, é bem pesado, tanto é que a Disney não ficou nada satisfeita e destruiu grande parte das cópias. E isso fez com que o curta ficasse perdido por muito tempo. Mas em 2013, já com os avanços tecnológicos, um usuário postou o curta no YouTube de uma forma muda. E isso atraiu muita visibilidade na época, porém ele acabou excluindo com medo de problemas relacionados a direitos autorais. Mas vocês já sabem que uma vez na internet, já era. Alguém vai salvar isso muito facilmente. E foi exatamente isso que aconteceu. Várias pessoas fizeram cópias, mas em 2018, outro usuário encontrou o curta em uma fita VHS, porém dessa vez com a som de track. E ele repostou no YouTube, e o vídeo está aqui no site até hoje. E o vídeo está aqui no YouTube. E o vídeo está aqui no YouTube. DINOSAUR PLANETE Esse era para ser o último jogo de Nintendo 64, produzido pela Harry Software. Isso mesmo, a mesma empresa que produziu Donkey Kong, Banjo-Kazooie, 007 GoldenEye e vários outros jogos famosos. O jogo foi apresentado na E3 dos anos 2000, e eu sinceramente queria muito que esse jogo tivesse sido completo, pois era um projeto bem ambicioso. Tanto é que o cartucho era para ser muito bem trabalhado, no mesmo nível do cartucho do Resident Evil de Nintendo 64. Mas infelizmente eles não lançaram, pois achavam que não ia valer a pena o tamanho esforço e que o jogo poderia ser o fracasso total. E a Nintendo até concordou, ainda mais pelo fato de Sabre, o personagem principal, ser incrivelmente semelhante ao Fox, de Star Fox. Então eles adaptaram o jogo para o Gamecube com Fox, e então posteriormente o jogo foi refeito em Star Fox Adventures. Até aí tudo bem, nada de novidade, até o dia 20 de fevereiro desse ano, onde foi supostamente vazada a ROM de Dinosaur Planet, graças à compra de uma cópia do jogo de um colecionador sueco. Porém a construção do jogo é bem datada, ou seja, há vários e vários bugs. Mas a boa notícia é que ela é totalmente jogável, tanto é que dá para você zerar o jogo se você ignorar todos esses problemas. Camada 3 McDonald's Training Games McDonald's é Crew Development Program, mais conhecido como SEDP, é um jogo de treinamento que foi usado pela franquia japonesa da rede de fast food. Eu fiz dois vídeos inteiros sobre esse jogo, embora os vídeos não estejam tão bons assim por questões de tradução e alguns vacilos meus, vale a pena você conferir depois. Agora voltando ao assunto, esse jogo foi lançado em 2010, com o intuito de treinar novos funcionários. O jogo era exclusivo do Nintendo DS, contendo até mesmo um videogame próprio do McDonald's para o mesmo, que acreditem, é raríssimo. O jogo permaneceu esquecido por um longo tempo, até que em 2018 no fórum Assembler Games, foi iniciado um tópico por um usuário chamado de CodeTentery8, e esse cara possuía uma cópia do jogo. Mas tinha um problema, em cada cópia do jogo havia um usuário e senha para logar, e o Code não sabia nenhum dos dois, então ele não conseguia jogar. Nesse meio tempo, na metade de 2020, o jogo apareceu para compra em um site de leilões do Yahoo do Japão, custando 400 mil ienes, que convertendo na época dava em torno de 3.800 dólares. Enquanto isso, CodeTentery8 estava tentando descobrir a senha de seu joguinho, entrando no código fonte dele. E ele realmente consegue, mas ele não tinha o intuito de espalhar o jogo para o público. Mas é aí que surgiu a nova esperança. O YouTuber Nick Robinson comprou aquele jogo que estava no leilão, juntamente com o Nintendo DSi do McDonald's, e ele upou o jogo na Internet Archive, onde todos nós podemos baixar a ROM e desfrutar desse maravilhoso jogo. Tanto é que se eu não fui o primeiro BR, eu fui um dos a jogar esse jogo. Por mais que no meu Nintendo DS o jogo não carregava o save, então não abria, no emulador eu tive uma ótima experiência, e todos vocês podem ter. Basta baixar, e jogar. South Park 200 e 201 Estes são dois episódios, que pertenciam à décima quarta temporada da série, e logo após a sua exibição eles acabaram sendo banidos. E bom, até que era de se esperar, já que como sabemos, South Park faz sátiras com tudo e com todos. Mas dessa vez, acho que Trey Parker e Matt Stone não pensaram tão bem no tamanho das consequências que esses episódios poderiam trazer. Sério, eles realmente poderiam ter sido mortos. E o motivo disso é porque eles fizeram esses episódios centrados ao profeta Maomé, e os muçulmanos não ficaram nada satisfeitos com isso, tanto é que mandaram inúmeras ameaças de morte aos criadores. E eles resolveram isso censurando quase tudo e colocando a tarja preta escrita Censured em cima do profeta, pra retirar qualquer menção ao mesmo. Super Mario 64 Big Star Em 2007, um usuário do YouTube chamado de Lotus Man 17 postou um vídeo assustador, chamado de Super Mario 64 Big Star Secret. O vídeo permaneceu há alguns anos no ar, e era bem popular pra época, possuindo mais de 600 mil visualizações. Porém, esse usuário acabou excluindo o vídeo no final de 2012. Bem, mas contando alguns detalhes a mais sobre esse vídeo, ele não passa de uma simples brincadeira. Tanto é que o mesmo foi feito no Windows Movie Maker, e filmado por uma câmera de celular da época. E o conteúdo do vídeo trata-se de uma modificação feita no Mario 64, que assustou bastante as pessoas. Ele fez várias modificações no jogo utilizando o Toads 2 64, e o vídeo ainda acabou sendo silenciado por possuir uma música com direitos autorais, que é a famosa 009 Sound System Dreamscape. Eu tenho certeza que se você é das antigas na internet e já viu algum tutorial feito pelo bloco de notas, conhece essa música. Certeza absoluta. Bem, mas a música não interessa tanto, é apenas uma curiosidade. O que realmente interessa é que o vídeo está desaparecido, e encontra-se em algum lugar da internet. E também o motivo pelo qual ele foi excluído. Porque mesmo depois de algumas pessoas terem entrado em contato com o cara, ele afirmou que pode ter excluído acidentalmente. Mas isso não faz tanto sentido, até porque o vídeo recebia inúmeras ameaças de morte somadas com hate. E o Lotus até colocou na descrição de algum lugar a seguinte mensagem. Esse vídeo foi feito no completo tédio, mas mesmo assim as pessoas desejam deixar comentários odiosos. Portanto, os comentários foram desativados. Sim, pela minha interpretação, ele postou o vídeo apenas porque estava entediado, e não esperava que fosse tomar tamanha proporção na internet. Ou seja, de certa forma ele não tem culpa. Até porque ele postou somente como uma brincadeira pra sair do tédio. O vídeo realmente dá um belo de um susto, ainda mais se você analisar a única gravação que temos dele atualmente, que é de um garotinho assistindo esse vídeo. Mas, com a gravação um pouco longe da tela do PC, então não dá pra visualizar nitidamente o vídeo. Apenas ter uma ideia. Vejam só. Sim, até eu tomei um belo de um susto, mas de certo modo o vídeo se torna engraçado pelo pessoal do fundo sorrindo do garoto. Tadinho dele. E sim, o zumbi é de um comercial da Kaffee. Man Girls DS Esse era pra ter sido um jogo lançado para Nintendo DS, com a intenção de ser baseado no filme de Meninas Malvadas, que foi lançado em 2004. E uma curiosidade inútil mas que eu vou falar é que a atriz que faz a personagem principal do filme é a Lindy C. Lohan. Isso mesmo, aquela que processou a Rockstar e perdeu. alegando que em uma das artworks de GTA V eles usaram sua imagem sem autorização. E ela não está na capa do jogo de DS. E eu realmente não sei o motivo disso. Há especulações de que seja por questões monetárias ou pela má reputação dessa atriz. Que convenhamos, uma galera não gosta dela. Agora voltando ao assunto, o jogo foi publicado pela 505 Games e lançado na Europa em 2009, com o lançamento previsto para 2010 nos Estados Unidos. Mas foi cancelado pouco tempo antes, sem nem ao menos eles terem contabilizado das cópias que entraram em circulação. Que foram muito poucas, então o jogo permaneceu perdido por muito tempo. E até hoje sua build se encontra perdida, sem podermos baixar e jogar também. Bem, mas em 2021, ano que esse vídeo está sendo publicado, uma youtuber gringa postou em seu canal muitos detalhes sobre o jogo. E que ela está com o marrom dele, que encontra-se bugada e não pode ser compartilhada tornando o jogo ainda perdido. Dweebers Dweebers é um jogo de Game Boy que foi desenvolvido por uma empresa chamada de Vick Tokai. Esse jogo era pra ter sido lançado entre os anos de 89 ou 90. Não se sabe quase nada sobre esse jogo, apenas que ele existe e foi criado na brochura da linha de produtos da Vick Tokai. E outra em um livro chamado de Video Game Quest, The Complete Guide to Home Video Game Systems. Essas são as únicas mídias que provam que a existência desse jogo realmente é real. Além de uma teoria de que esse jogo talvez se chame de Gators, que é outro jogo cancelado dessa mesma empresa. Rugrats Storyboard Jam. Ok, antes de tudo eu devo explicar o que significa Storyboard Jam. Na verdade, trata-se de um storyboard que é produzido por vários membros da equipe de produção de desenho animado, no qual eles apenas fazem por brincadeira, pra aliviar o estresse gerado pelo trabalho. E o resultado de toda essa liberdade que eles têm, claro, não podia ser diferente, eles fazem várias representações obscenas e ofensivas, como se estivessem no Adult Swing. E uma dessas representações mais mirabolantes é uma dos Rugrats. E eu vou ter que falar bem por cima mesmo o conteúdo dela, pois estamos no YouTube e a plataforma tem suas regras. Mas o conteúdo era o seguinte, Angélica sendo uma vangia com Tommy, então Tommy pega uma bebida pra ela na cozinha e coloca comida de cachorro e draíno, então volta pra Angélica. Sim, é daí pra pior. E as imagens que estão passando agora foram algumas recuperadas, pois o resto se encontra totalmente perdido. 3D Groove Games. 3D Groove foi um engine para a criação de jogos online, que ficou ativo entre os anos de 98 a 2009. Esse motor gráfico foi criado por uma empresa chamada de The Groove Alliance, empresa essa que criava seus próprios jogos online, no intuito de vender brinquedos, filmes e desenhos dos mesmos para crianças. Além de haver jogos que foram feitos nessa engine que são de empresas bem conhecidas por nós, como Cartoon Network, Nickelodeon e Disney. Embora grande parte dos jogos que foram feitos nessa engine encontram-se perdidos, a maioria já foram encontrados, então é só conferir a lista no Lost Media Week. Camada 4 Aqua Team Hunger Force Boston Em 31 de janeiro de 2007 aconteceu o que conhecemos hoje como o susto de bomba em Boston de 2007, onde várias placas de LED com formato do Money Nights foram espalhadas pela capital de Massachusetts, como uma forma de marketing para um filme de Aqua Team Esquadrão Força Total. Mas aconteceu algum tanto quanto inusitado. Os bombeiros e a polícia de Boston confundiram essas placas com bombas, achando que fosse algum ataque. E esse incidente causou um prejuízo em multa de 2 milhões de dólares para Turner, empresa dona do Cartoon Network e do desenho. E isso infelizmente causou a demissão do gerente do canal da época, o Jim Samples, que, vai por mim, foi um dos melhores que já passou pelo canal. E em resposta a esse incidente, os produtores do desenho fizeram um episódio que nunca foi ao ar, pois eles ficaram com medo de fazer qualquer incitação ao ocorrido, além do episódio ter três versões que foram reprovadas. Mas após o lançamento do episódio Rude Removal de Laboratório de Dexter, os fãs ficaram animados para ver esse episódio, a partir de uma campanha iniciada pelo youtuber Pam Pizza, mas o adulto Swing não deu nenhuma resposta sobre. Porém, em 31 de janeiro de 2015, exatos oito anos depois, vazou no YouTube o episódio, e logo após quem vazou excluiu. Mas isso já foi o suficiente para a galera baixar e repostar em vários lugares da internet. Câmera Heads Câmera Heads é uma creepypasta antiga que foi postada pelos arredores do 4chan em 2009, no qual conta a história de uma pessoa que descobre um amontoado de pedras, um videocassete e um envelope rasgado pelo chão. E dentro desse envelope continham as seguintes frases. Eu matei o Câmera Head, levou o Trevor, e peço ajuda se eu não voltar. Essa pessoa opou o conteúdo da fita no YouTube e começou a pesquisar o que aconteceu e o que são os Câmera Heads. Na real, essa história é bem semelhante a um livro de romance chamado de House of Lives, e apresenta elementos de um RG. Enfim, pra mim é mais uma creepypasta sem sentido da internet, tanto é que ela até mesmo entrou na categoria de Bullshit da Wiki. E tudo o que temos sobre essa história é o que eu acabei de contar em um vídeo postado no YouTube com o nome da creepypasta. Fora isso, o possível restante de mídia que ainda falta encontra-se perdido. PEC PEC é um jogo de labirinto que era pra ter sido lançado pela Phoenix Games em 2004, e é conhecido a internet afora como pior capa de videogame. Isso por causa de seu CG incrivelmente feio. Não se sabe quase nada sobre esse jogo, apenas que ele teoricamente seria uma espécie de cópia mal feita em 3D de Pac-Man. O título ainda permanece um pouco conhecido online, e muitos questionam se ele realmente existe, pois tudo o que temos é a imagem de como seria a sua capa, e nada mais. As probabilidades desse jogo não ter passado pelo estágio de aprovação é muito grande, e nos restou somente o conceito, e que também essa imagem da capa pode ter sido roubada em uma competição de ray tracing, que aconteceu antes mesmo da Phoenix Games existir. Então a existência desse jogo até o momento encontra-se não confirmada. Mario Takes America Em 92, foi lançado um jogo em CDI do Mario para Philips, que a empresa ficou impressionada e financiou o jogo, que seria feito pela Cigan, que era uma empresa que ficava localizada em Toronto. O jogo era para ser algo educacional, com o Mario visitando vários locais nos Estados Unidos. Nesse projeto, Mario chegou em Nova York e viajou pelo país em vários veículos para chegar em Hollywood e esterear um longa-metragem. Sim, isso mesmo. Nada a ver essa história, mas tudo bem. O jogo era para usar imagens de vídeo full motion, algumas já gravadas com fotos tiradas de helicópteros, carros e lanchas, e então utilizar sprites 2D e animação, inspirados naquele desenho do Super Mario. E no caso dos desenvolvedores não poderem usar o Mario, vários sprites e sequências do Sonic foram separados, juntamente com personagens originais, chamados de Metal e Heath, que foram produzidos como uma espécie de backup para o jogo. Mas isso tudo sobrecarregou a memória do CDI e o desempenho foi horrível. Então a Philips acabou não ficando tão contente com isso e cortou o financiamento do projeto. E então a Sigan cancelou o desenvolvimento e faliu. Então o projeto passou a pertencer ao Banco Imperial Canadense de Comércio. E o desenvolvedor revelou a maioria das informações sobre o jogo e que ele tem duas fitas VHS com filmagens. Mas ele não pode divulgar nenhuma filmagem sem permissão da família do produtor, que infelizmente faleceu. Então provavelmente não iremos ver esse projeto tão facilmente. Polybills era uma suposta máquina de fliperama que foi lançada no início dos anos 80 em Portland, no estado de Oregon. E as pessoas daquela época alegavam que esse jogo tinha uma certa relação com o governo, pois de tempos em tempos homens de ternos pretos iam até os fliperamas para coletar dados somente das máquinas de Polybills, além do jogo causar problema à saúde dos gamers da época, que vão desde amnésia, terror noturno, convulsões e até relatos de pessoas que tiraram suas próprias vidas. E realmente, o jogo era criado com esse propósito, pois na configuração do algoritmo dele tem como habilitar e desabilitar essas funções. E um mês após o suposto lançamento, o jogo desapareceu completamente. E atualmente não há evidências de que o jogo tenha realmente existido, embora muitos confirmem ter visto ou jogado mesmo. E até em um episódio dos Simpsons temos uma referência ao jogo, juntamente com algo relacionado ao governo escrito na máquina. Porque há rumores de que o jogo foi feito pelo governo para assustar as pessoas e fazê-las pararem de jogar videogames, pois eles por algum motivo não gostavam disso. Em 98 o jogo ainda foi incluído no coinop, com algumas informações aumentando ainda mais a confirmação de que o jogo realmente existiu ou existe. E o site ainda revelou que a empresa que produziu o jogo é chamada de Cinesloken, e ela apenas produziu esse jogo e contém um site ativo do game com a ROM dele para quem quiser jogar. E nesse site, ainda conta com várias e várias informações do jogo. Halo DS Como o próprio nome do tópico já diz, era para existir uma versão de Halo para Nintendo DS. A primeira vez que ouvimos falar desse jogo foi em 2007, quando o jornalista da IGN Matt Cassamacina fez uma postagem dizendo ter jogado Halo DS, e ainda afirmou que o jogo estava instalado e totalmente jogável, por mais que nunca tenha sido lançado. E visto isso, os funcionários da Bang logo disseram que nunca existia um projeto de Halo para DS, e que o jornalista estava se referindo a um projeto não oficial. Então acusaram ele de mentir, mas ele logo afirma que era verdade, e que ele possuía screenshots do jogo e uma gameplay completa do mesmo. Então ele postou a gameplay e não demorou muito para as pessoas acharem várias semelhanças com o jogo de 007 Golden Nine Rogue Agent, e que se tratava na realidade de um hack-ron. Ou seja, possivelmente Matt queria trollar a gente, ou ele foi enganado a acreditar que esse jogo era oficial. Early Minecraft Versions Na realidade, eu separei esse tópico totalmente dedicado às versões iniciais de Minecraft que se perderam. Como vocês já devem saber, todo jogo ou projeto tem suas fases iniciais, e com ela vem várias versões. Enfim, Minecraft tem um número assustador de versões perdidas que provavelmente não tinham nada de mais, porém, nunca conseguiremos ter acesso total a todas. E vai estar passando no vídeo uma lista imensa da Lost MidiWiki, com várias versões que se perderam do jogo. Infelizmente, são milhares e não é viável descrever cada uma delas em vídeo, até porque grande parte não tem nada de mais. Camada 5 Gogola Gogola nada mais é que um filme de Bollywood, parodiando o filme que conhecemos hoje como Godzilla, em que seu nome original no Japão se chama de Godira, por isso essa adaptação no nome. Esse filme é suspeito de ser o único filme de monstros de Bollywood, praticamente não há informações sobre ele, e tudo o que temos são vídeos na internet com a trilha sonora. Donkey Kong Racing Esse jogo seria uma sequência de Diddy Kong Racing de Nintendo 64, que seria lançado para o GameCube, com vários rumores apontando que teríamos boa parte do elenco antigo nele, e sua primeira aparição foi na E3 de 2001, onde um teaser do jogo foi a público indicando até mesmo o ano em que o jogo seria lançado, que no caso era 2002, e até mesmo estava previsto para ser exibido no evento da Space World de 2001, que infelizmente não aconteceu também, pois nessa época Harry não estava recebendo dinheiro suficiente por parte da Nintendo, isso para financiar o projeto. Então os chefes da Harry foram até a Nintendo oferecer o resto da empresa deles, mas ela recusou a oferta. Então eles foram procurar outros compradores, e ficou uma disputa entre Microsoft e Activision. E no caso, quem saiu vitoriosa dessa vez foi a Microsoft, comprando a empresa por 375 milhões de dólares. E assim foi o trágico fim de Donkey Kong Racing, já que eles não tinham mais os direitos sobre o jogo. E os fãs até perguntaram para Harry o que tinha acontecido, e se Donkey Kong havia acabado ou não. E eles responderam que sim e não, que o jogo não se chama mais Donkey Kong Racing e não está mais no GameCube, e que nem as artes dele nem a programação original estariam mais disponível. Ou seja, era praticamente um outro jogo, que iria se chamar de Saber Man Stampede, que por ironia do destino, acabou sendo cancelado em 2005 também. Então tudo que nos resta do game é o teaser da E3. Fora isso, mais nada. Action Fifth 2 Action Fifth 2 era uma compilação de vários jogos não licenciados pela Nintendo, somando no total 52, em que sua maioria eram jogos de tiro espaciais, e que foram lançados em 1991 para o Nintendinho. E em 1993, também teve uma versão para a Sega Genesis. E essa compilação ganhou até que uma certa fama na época, principalmente por sua má qualidade, pois praticamente todos os jogos eram horríveis. E se já não basta isso, ela era muito cara, custando em torno de 200 dólares. Juntamente com essas duas versões, ia vir mais uma para o Super Nintendo, que nunca foi lançada, e nenhuma cópia desse jogo foi encontrada, então não podemos confirmar a existência dele. As únicas coisas que temos são relatos que foram feitos por funcionários da Nintendo, afirmando que esse jogo realmente existiu. Nada mais. Dynablox Esse nome é utilizado para se referir ao que conhecemos hoje como Roblox Beta, tendo até mesmo outro nome antes de Dynablox, que no caso era Goblox. E os nomes foram alterados pelo seguinte motivo, eles eram muito difíceis de se lembrar. Mas o que mais chama atenção é que por mais que o jogo esteja online funcionando perfeitamente hoje em dia, suas builds antigas se perderam, principalmente as de 2005 e 2006, já que de 2007 até 2009 foram encontradas algumas. Elas foram encontradas por um usuário chamado de Clone Trooper 1019 e lançadas em um repositório do GitHub. E esse usuário chegou até mesmo a fazer alterações nas builds por questões de segurança dos usuários, pois por se tratar de algo muito antigo, várias falhas podem ser encontradas. Kid Kirby Esse era um jogo de Kirby que foi cancelado pelos desenvolvedores e estava sendo produzido pela DMA Design ou DMA Design, que hoje em dia conhecemos como Rockstar North. Nada demais. E o jogo consistia em apresentar uma versão mais infantil do personagem e ele seria controlado pelo mouse do Super Nintendo e a jogabilidade dele seria parecida com a de Angry Birds hoje em dia. Mas enfim, o jogo acabou que nunca foi totalmente desenvolvido. Além do mouse do Super Nintendo não ser o maior sucesso de vendas, que no caso acabou contribuindo ainda mais para o declínio da produção. Então apenas algumas imagens do jogo foram vazadas por um desses desenvolvedores. Fora isso, não temos mais vestígios dele. Family Guy Pilot É, eu acho meio improvável você não conhecer Family Guy. Por mais que eu goste dos primeiros episódios do desenho, eu confesso que eu acho que ele se perdeu bastante com o tempo, perdendo muita graça. Mas a questão não é essa, eu só queria expressar minha opinião mesmo. Mas sim, a sitcom foi produzida em 31 de janeiro de 1999, mas antes disso, houve um episódio piloto de 15 minutos que não foi exibido, mas foi produzido em 1998. O nome desse episódio é Death is a Shadow. E é óbvio que por se tratar de um episódio piloto onde nada estava definido completamente ainda, podemos notar várias mudanças nos designs, mas isso não vem ao caso. A questão é que quando o Seth MacFarlane foi a Fox apresentar o seu projeto, eles disponibilizaram apenas 50 mil dólares para a produção desse episódio. E por mais que isso pareça bastante dinheiro pra você e pra mim, a real é que pra produzir um desenho animado isso não é quase nada. Geralmente episódios pilotos de meia hora precisam de um orçamento de em média 1 milhão de dólares para serem produzidos. E grande parte desse episódio que Seth fez acabou se perdendo, pois temos apenas 7 minutos dele que pudemos encontrar pela internet, com o restante sendo uma tela escrita em breve, além de algumas outras aparições de trechos do episódio em uma entrevista com o criador em um comercial antigo da Fox. The Butcher Traduzindo o açougueiro foi um curta-metragem live action produzido no início dos anos 2000. Esse curta começou a ficar conhecido na internet após uma postagem no subreddit chip of my tongue por um usuário chamado de Dead User Zero Zero. Esse usuário relata que acredita que o curta foi transmitido entre 2001 a 2004 e não tem certeza se foi a Nickelodeon ou Cartoon Network. Ele também diz que foi um dos curtas mais assustadores que ele já viu na vida e que a introdução mostrava um cartão com o título branco e o fundo preto e o filme era praticamente todo em preto e branco e que o detalhe mais chamativo é que os bonecos pareciam serem feitos de ossos de animais de verdade como gatos, cães, pássaros e coelhos. Havia também um par de mãos humanas segurando uma faca de açougueiro que cortaria os bonecos dos animais. E eu não quero mais entrar em tantos detalhes até porque vocês já conhecem como é o YouTube, né? Então é melhor deixar quieto. Mas a existência desse curta não pode de fato ser provada pois não temos evidências que nos resta são apenas alguns relatos. Camada 6 Burger King CDI Games Bom, trata-se nada mais nada menos do que um jogo para o programa de treinamento do Burger King um pouco parecido com o do McDonald's que eu citei anteriormente. A diferença é que ele foi feito para o CDI e foi utilizado entre os anos 90. Não temos muitos relatos sobre pela internet e apenas dois vídeos no YouTube tocaram no assunto desse jogo mas essas menções se referem ao jogo em fase de testes ou seja, nada de projeto final concluído com ele não sendo lançado nem mesmo até o final de 1997 e também não sabemos se até hoje alguma cópia foi enviada de fato para algum Burger King. E bem, esse jogo é uma incógnita e não temos maneiras concretas de saber se de fato ele chegou a existir por mais que vários comentários apontem que sim. Batman meets Godzilla Certeza que alguns de vocês devem ter conhecimento sobre aquela série de comédia dos anos 60 do Batman interpretada pelo Adam West. O fato é que ocorreu um crossover entre o nosso querido Homem-Morcego com Godzilla. Esse crossover foi escrito provavelmente antes ou na época da estreia do seriado no canal ABC com duas versões do filme sendo escritas antes do projeto ter sido abandonado. E a questão é que uma dessas versões foi arquivada enquanto a outra encontra-se perdida. Doraemon Doraemon é um anime baseado em um mangá como a maioria com suas adaptações mais conhecidas sendo a de 1979 até 2005 mas isso não vem ao caso porque esse anime vai ao ar até os dias de hoje. O que encontra-se parcialmente perdido por aqui é a primeira adaptação que ocorreu primeiramente em 1973 contando com 26 episódios sendo esses com dois curtas em cada totalizando 52 curtas. Os motivos dessa primeira adaptação do anime não ter durado muito foi por conta de problemas financeiros do estúdio. Eles até tentaram transmitir mais uma vez em 79 mas não foi uma boa ideia pois outra adaptação de Doraemon já estava sendo transmitida e assim vários materiais se perderam com o tempo sobrando somente alguns que foram recuperados. The Mask 2 Eu confesso que eu adorava quando o filme do Máscara passava na televisão. Filme esse que foi sucesso de bilheteria em 1994 e transformou Jim Carrey em um verdadeiro astro do cinema tendo até mesmo uma série animada que caraca eu adorava quando passava no Bom Dia e Companhia mas claro com todo esse sucesso não poderiam deixar de comentar sobre uma continuação para a franquia e não não é o filho do Máscara por mais que eu goste bastante desse filme também embora ninguém goste e as críticas sejam ruins mas não é esse filme a sequência seria com os personagens principais do primeiro filme e até previram que o filme sairia entre o período de 3 anos mas como nós conhecemos o Jim Carrey ele não topou pois ele não gosta de protagonizar o mesmo personagem duas vezes e foi por isso que fizeram o filho do Máscara com outros atores completamente diferentes e bem que furado o Jim Carrey saiu o cara sabe mesmo o que está fazendo e eu não sei o que esse tópico está fazendo nessa camada até porque isso não é nem tão desconhecido assim mas tudo bem vamos prosseguir Chicken Little 2 Chicken Little 2 também é outra continuação de filme porém essa até chegou a iniciar o desenvolvimento mas acabou sendo cancelada dando espaço a um jogo de Nintendo e Playstation 2 Chicken Little Ace in Action que meio que serviu como uma história para a continuação do filme e em uma entrevista com Todd Carter um dos animadores do filme ele disse que o projeto até está vindo bem mas os executivos cancelaram pois não estavam confiantes o suficiente se isso realmente ia dar certo e tudo que temos são alguns storyboards vazados e eu também não sei o que esse tópico está fazendo aqui tão profundamente Dragon King The Fighting Game esse título se refere ao nome e à versão anterior do nosso querido Super Smash Bros que foi lançado em 1999 e o desenvolvimento de Dragon King começou sem nenhum vínculo com a Nintendo não se sabe quase nada sobre esse jogo e tudo que prova sua existência são três imagens que foram divulgadas em uma entrevista e de acordo com as imagens ele é um pouco semelhante ao Super Smash Bros que conhecemos mas claro bem menos polido Camada 7 City of Dead esse é um jogo de FPS que teve sua produção em 2006 mas acabou sendo cancelado e seria publicado por uma empresa chamada de Rapping Interactive para as plataformas Xbox, Playstation 2 e PC o jogo seria meio que uma reimaginação de Dawn of Dead ou Madrugadas dos Mortos de 2004 a história basicamente iria se passar em uma ilha em que eram feitos testes militares em cadáveres mas acaba dando tudo errado e eles se transformam em zumbis e colocam os habitantes da ilha em perigo temos poucas informações em relação ao jogo em si e os únicos resquícios de mídia que temos é um trailer que foi apresentado na E3 de 2005 nada mais Hellraiser de NES bem, eu já adianto pra vocês que eu não assisti os filmes de Hellraiser até porque são 10 filmes do Pinhead e o motivo é pura preguiça mesmo mas talvez um dia eu venha assistir mas a questão não é nem essa isso na verdade não importa muito a questão é que teve um jogo para o Nintendinho que seria lançado em 1990 que acabou também por algum motivo sendo cancelado o jogo foi desenvolvido pela Color Dreams que é conhecida atualmente como Wisdom 3 o motivo do cancelamento do jogo foi que essa empresa não queria pagar uma taxa que a Nintendo colocava para registrar jogos para o seu sistema mas eles com certeza devem ter o espírito BR pois burlaram o desbloqueio do videogame no cartucho deles e lançaram mesmo assim de forma não oficial mas como vocês já devem ter imaginado isso não ia dar muito certo pois até mesmo os varejistas da época temiam em vender jogos não licenciados com medo de dar algum problema além do jogo que estava macabado e cheio de falhas então acabamos que perdemos também mais essa mídia Scooby-Doo R-Rated Cut eu tenho certeza que a maioria de vocês assim como eu já assistiu o filme live action do Scooby-Doo de 2002 esse filme é muito bom mas tem uma versão dele digamos que mais pesada sem nenhuma censura a primeira versão do filme teria meio que um tom mais sátirico com trama e piadas mais pesadas como um suposto relacionamento lésbico entre Daphne e Velma e inúmeras piadas com maconha e sim eu tenho certeza que o Salsicha é maconheiro e realmente o filme teria um humor bem mais adulto e algumas dessas piadas internas se manteram no filme final como a cena em que Salsicha conhece Mary Jane ou Marijuana é um pouco sugestível diria no entanto é meio que quase impossível conseguirmos ter acesso a essa suposta versão sem censura e ela está perdida por aí em algum lugar Super Mario 128 no evento Space World dos anos 2000 fomos apresentados por uma demonstração técnica ao Super Mario 128 que seria lançado para GameCube Nintendo Wii esse nome já havia aparecido na revista Nintendo Power de 1997 que dizia que o jogo seria uma suposta sequência para Super Mario 64 em 2005 foi até dito que esse game faria uma aparição na E3 mas isso nunca aconteceu nesse mesmo ano Shigeru Miyamoto disse que Mario estaria com um novo personagem em seu lado e que o jogo não seria mais para GameCube Nintendo Wii mas em 2006 ele revela que o projeto foi cancelado porém uma demo vazou pela internet mas nunca foi encontrada restando somente vídeos e screenshots dela sendo apresentada na Space World de 2000 DL6 Playstation All-Stars Battle Royale este é um jogo no estilo Super Smash só que com personagens originais do Playstation como Little Big Planet God of War Ratchet & Clank e vários outros o jogo foi lançado em 2012 foi feito por dois estúdios da própria Sony a Super Bot que atualmente não existe mais e a Sonic e Santa Monica Studios eles acabaram se separando e o estúdio da Santa Monica ficou responsável por produzir as DLCs do jogo mas em 2013 eles desistiram de terminar o projeto das DLCs sobrando apenas alguns conceitos do que seria tornando essas DLCs perdidas pois ninguém sabe de fato o que aconteceu Life Sucks trata-se de um episódio incompleto de Reinschimp Adult Party e que temos apenas conhecimento de que a primeira parte dos storyboards do episódio foram completos e o restante permanece desconhecido o episódio trata-se de duas visões sendo abordadas com uma sendo otimista e outra totalmente pessimista onde Stimp acredita que a vida é feita apenas de felicidade enquanto Rain só vê morte tragédia e desgraça acontecendo e esse episódio é muito interessante pois até mesmo os funcionários que estavam na produção dele acreditam que esse foi o melhor episódio já escrito para o desenho e ele provavelmente não chegou a ser completo pois pouco tempo antes o desenho estava sofrendo com baixa audiência e acabou sendo cancelado e o episódio teve que ser arquivado e tudo o que temos atualmente são imagens dos storyboards que foram postados pelo criador juntamente com as dublagens que dá em torno de 8 minutos de episódio disponível bem chegamos ao fim de mais um Iceberg desculpa demora excessiva para postar o vídeo eu meio que me desmotivei por causa do tamanho do iceberg e agora eu vou dar uma nova reformulada no canal mas mesmo assim espero que tenham gostado e muito obrigado por assistir até aqui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri